Nesta quarta-feira, dia 24 de junho, aconteceu a posse da nova diretoria do Rotary Club aqui de Alto Araguaia. Agora nós vamos falar com o Dário Martins, que é o presidente que entregou o cargo para a nova presidente, a Marilene. Queria que você fizesse então para a gente, Dário, um balanço do que foi a sua gestão. Então, Sérgio, apesar de todo o problema que teve com pandemia nesse segundo semestre, mas eu ainda avalio positivo, porque sempre tivemos a resposta da sociedade, Alto Araguaia, Santa Rita e região, nos nossos eventos e um dos nossos maiores eventos que ficou comprometido nesse segundo semestre é o Costelão. Infelizmente, não teve como realizar, mas apesar disso ainda conseguimos fazer muita coisa para a sociedade dos dois municípios e alguns municípios vizinhos. Nós estamos passando a bola agora para a companheira Marilene, que é a primeira presidente mulher do nosso clube. É com grande orgulho que eu estou fazendo isso. Nós estamos fazendo, né? Já houve mulheres empossadas no nosso clube há uns anos atrás, em memória à companheira Lorena, que ficou um tempo no Routre, mas depois saiu e agora, ultimamente, de três anos para cá, nosso clube tem admitido mulheres. Tem crescido muito o nosso clube e acredito que a Marilene fará uma grande gestão, porque a Marilene, ela não tem medo de desafios, né? Eu acredito que a Marilene fará uma grande gestão dentro do nosso clube. Mesmo com todo esse problema da pandemia, o senhor acredita que o objetivo que o senhor traçou no início, ele foi alcançado? É, foi alcançado, alterado no meio do curso, né? Nossa gestão aí, porque foi exatamente no primeiro semestre a gente conseguiu fazer, realizar alguns eventos, no segundo semestre ficou comprometido por conta da pandemia. Então, nós mudamos um pouco a maneira de trabalhar, mas, porém, continuamos a fazer, realizar nossos eventos, né? E, assim, não eventos pessoal, mas nossos projetos, realizando nossos projetos em parcerias, né? Com o Ministério Público, Poder Judiciário e também a Justiça do Trabalho. E, aproveitando a oportunidade, eu gostaria muito de agradecer os nossos parceiros, toda a sociedade de Altaraguaia, Santa Rita, região que nos deu a resposta aí com os eventos no primeiro semestre, e também a parceria com o Ministério Público, Poder Judiciário e também a Justiça do Trabalho, que tem sido, assim, fundamental nos nossos projetos aí. Gostaria de agradecer ao Poder Público, né? Assim, ao Prefeito Gustavo Mello e a Câmara dos Vereadores, na pessoa do Jorge Mello, né? Presidente. Então, assim, gratidão por tudo aquilo que foi feito nessa gestão. Gostaríamos de fazer um apelo à população de Altaraguaia, principalmente Santa Rita do Araguaia, que se encontra com alguns equipamentos que já não estão sendo mais utilizados, ou que estejam sendo utilizados, mas que o contrato já passa de seis meses, para renovar esse contrato e aqueles que não estão utilizando mais, para devolvê-los ao Rotary Club. Nós estamos com dificuldade no nosso banco de cadeira de rodas e, muitas vezes, a gente encontra equipamentos abandonados, às vezes, no fundo de quintal. Então, assim, gostaríamos de fazer esse apelo a toda a sociedade que se encontra com esses equipamentos, por conta que aí a gente pode beneficiar alguém mais que esteja precisando disso, né? E também, para finalizar, gostaria muito, assim, de desejar muito sucesso, né? Para essa nova diretoria aí do Rotary Club, para a Marilene, juntamente com seu conselho diretor e todos os companheiros, né? Conclamar a toda a família Rotária para abraçar essa causa do Rotary Club, Rotary Casa da Amizade, Rotaract, Interact, para abraçar isso aí, a companheira Marilene, para fazermos um grande trabalho daqui para frente. Muito obrigado a todos. Primeiramente, eu quero elogiar meu companheiro Dario, meu eterno presidente, que ele está deixando agora, mas ele vai ficar no nosso coração pelo trabalho que ele realizou. Ele é simples e humilde, né? Desse jeito dele, ele não gosta de salientar as atividades dele, mas eu sei exatamente o que ele fez e quanto ele ajudou o clube aqui de Santa Rita do Araguaia com os seus projetos. Só o mesmo projeto do Hospital Municipal, que é um dele que ele não cita, mas eu vou lembrá-lo de que esse projeto é um projeto magnífico, que são na sua gestão, né? Nós fizemos entrega ali de vários equipamentos, inclusive, na época, nós não tínhamos nem conhecimento desse coronavírus e acabamos doando ao Hospital Municipal um respirador mecânico, né? Bem antes, quer dizer, compramos esse respirador, na época, com 40 e poucos mil reais e hoje está servindo a população de Alto Araguaia. E a doação também de poltronas de acompanhante, camas hospitalares com controle remoto. Fizemos um trabalho fantástico e tudo isso aconteceu na gestão do meu companheiro. Está aí hoje também um dos nossos grandes parceiros tem sido o pessoal que está no presídio, né? Que está ali nos ajudando, nos reeducando, fazendo uma série de coisas em prol do Rota, inclusive doaram lá um monte de equipamentos agora, cadeiras e mesas e tudo, para a gente fazer um leilão, para poder buscar um pouquinho de recursos para atender o nosso banco de cadeiras que nós não tivemos recursos esse ano em função do Costelão, que não houve. Então, parabéns aos reeducanos de Alto Araguaia, que estão fazendo esse belíssimo trabalho para o Rotary e nós vamos fazer, se Deus quiser, um bingo de todo esse material que está sendo doado para a gente pegar algum recurso para atender o nosso banco de cadeira de roda. Mas o mais importante de tudo é os parceiros, foi o que o Dário acabou de falar. Esses parceiros nossos são fantásticos. O Rotary, desde 2013, criou uma parceria com o Ministério Público e o Poder Judiciário. E aí eu vou salientar nome de aqui, de alguns juízes, de alguns promotores, que fizeram muito por Alto Araguaia e nossa região em parceria com o Rotary. Depositaram no Rotary uma confiança muito grande com o seu estoque de madeira que tinha aqui, que estava prendido e estava se perdendo no parto, sem aproveitamento, sem nada. Resolveram chamar o Rotary para ser parceiro nesse projeto e nós fizemos um leilão que totalizou R$ 3,5 milhões. Dá até mais um pouquinho, mas são R$ 3,5 milhões. E o que foi feito esse recurso? R$ 2,3 milhões foi repassado ao Rotary em projetos sociais para a comunidade de Alto Araguaia e região. Nós atendemos até alguns municípios também. Então, isso é importantíssimo. E quem fez isso? Quem é que começou a depositar essa confiança em nós? Ministério Público. Através de quem? Doutor Márcio Florestan. Márcio Florestan deu início, deu pontapé. Aí entrou o João Batista também, junto com ele, naquele momento. E saiu vários projetos sociais para o município de Alto Araguaia. Então, nós do RUO temos que agradecer demais esses dois promotores que aqui passaram e deixaram o registro das suas ações aqui no município de Alto Araguaia para atender a nossa população carente, aquela que mais precisa. E ao Poder Judiciário, nós começamos com o doutor Carlos Ferrari. O doutor Carlos Ferrari foi um juiz que tinha, parece, o coração dele voltado para o social. Então, nós começamos com o doutor Carlos Ferrari, depois nós fomos para o doutor Pedro Benetti, depois nós fomos para o Pierro. O Pierro ajudou demais Alto Araguaia. Foi embora, foi uma falta que fez aqui em Alto Araguaia, foi o Pierro em função desses projetos sociais. Mas Deus é bom demais conosco também. Vem para cá a doutora Marina França. E a Marina França abraçou o Routre com todos esses projetos e já fez muito projeto em prol do Routre para atender a nossa sociedade. Eu só tenho que agradecer a doutora Marina. E agora entrou o doutor Adalto Quintino, que veio nos ajudar e está nos ajudando já também, já está analisando alguns projetos nossos. Nós temos certeza absoluta também que ele vai abraçar essas causas aqui em Alto Araguaia. Então, meu Deus, nós só temos que agradecer essas autoridades que fizeram muito pelo Routre e acreditaram no nosso potencial. E agora, mais do que nunca, nós temos um outro grande parceiro também, que é a Justiça do Trabalho do município de Alto Araguaia, a vara de Alto Araguaia. A doutora Karina tem nos ajudado demais. Ela tem feito um trabalho fantástico. Nós fizemos um projeto agora para combate ao coronavírus. Aproximadamente R$ 80 mil em recursos foi repassado ao Routre, para o Routre destinar parte desses recursos para a prefeitura, para o hospital municipal, para a gente atender a sociedade, atender também o município de Ponte Branca, Araguaia, com alguns equipamentos. Então, obrigado, doutora Karina, por esse apoio ao Routre e a confiança que a Justiça do Trabalho está depositando em nós. E nós só temos a agradecer a vocês e que vocês sejam abençoados e protegidos pelos bons anjos que existem nessa terra. Obrigado a vocês mesmos do fundo do coração, em nome do meu companheiro Dário.